Oi amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou passar para vocês um recheio maravilhoso que uma senhora que trabalha na feira vendendo bolos me deu. É uma delícia! Então se você trabalha com doces, com bolos, não perca esse vídeo porque a receitinha é top! Para esse recheio nós vamos precisar aqui na tigela da batedeira de 200 ml de chantilly batido. Eu vou bater agora, ele está gelado, então você deixa na geladeira mais ou menos umas 4 horas ou de um dia para o outro. Coloca aqui na batedeira, não tem necessidade de você colocar açúcar e vamos bater até ficar em ponto de bico. vamos lá? Olha só, esse é o ponto. Agora nós vamos misturar aqui um creme de ninho que é simplesmente incrível. Aqui eu tenho o nosso creme de ninho, eu usei esse recheio aqui para rechear as barras gigantes de chocolate. Então se você ainda não viu a receita das barras de chocolate, eu vou deixar o link aqui na descrição para você fazer e já sair trabalhando e ganhando uma grana extra porque essas barras vendem bastante. É tendência de Páscoa agora em 2021. Então eu passeando na feira vi aquela barraca enorme de bolos e eu olhei esse bolo e falei, ah, vou comprar um pedaço, porque deu água na boca, bem recheado, sabe aquelas camadas lindas que você olha e fala, nossa, esse bolo que eu quero comer? Quando eu parei na barraca, para minha surpresa, a dona Virginia me conheceu. Ela falou, eu te sigo no canal, eu faço várias receitas, tem até algumas aqui na vitrina e olha só esse bolo que eu gostaria que você experimentasse. Eu experimentei e me encantei com esse recheio e ela com o maior carinho me passou. E vocês vão se surpreender também com o sabor que é incrível. Então nós já temos aqui o nosso chantilly que nós acabamos de bater em ponto de bico. Agora eu vou utilizar esse creme de ninho aqui também, que você pode seguir o passo a passo dessa receita que está lá no vídeo dos bombons ou barras de chocolate gigante que eu vou deixar para vocês aqui na descrição. Então a gente vai colocar aqui toda a quantidade. Agora é só misturar bem até ficar lisinho e homogêneo. Vocês vão ver que incrível que fica esse recheio aqui. Olha só, depois de misturar muito bem, olha que beleza que fica. Bem consistente, dá para você cobrir e rechear bolos. Mas como que é bom, a gente gosta de deixar melhor, nós vamos trufar agora com chocolate branco. E olha só que fácil para a gente trufar esse recheio e deixar ele maravilhoso. Os seus clientes vão se encantar com essa receita. Promete ser um sucesso de vendas, porque o sabor fica maravilhoso, fica bem suave. E os clientes vão se apaixonar facilmente por esse recheio aqui. Aqui eu tenho 150 gramas de chocolate branco derretido, tá bom? Você escolhe a marca de sua preferência. Não é chocolate fracionado, é um chocolate nobre de boa qualidade. Nós vamos colocar mais ou menos 3 colheres de sopa aqui de creme de leite. E vamos misturar bem. Olha só, eu nem vou cortar o vídeo, eu vou mexer aqui juntinho com vocês. Para vocês verem que fica bem firminho na hora que você vai mexer para fazer o ganache. Você acha que vai perder a receita, olha só. Mas não perde a reação do creme de leite no chocolate. Então aqui a gente vai colocar mais umas 2 colheres de sopa, olha só. O creme de leite tem que estar em temperatura ambiente, tá bom? Se tiver gelado, não vai transformar esse chocolate branco aqui em ganache. Olha só, ainda está firme, tá bom? Esse ponto aqui é para você rechear trufa, cone e bombom. Fica maravilhoso também. Só que eu quero um pouco mais molinho porque a gente vai trufar esse recheio. Então ele tem que estar um pouquinho mais molinho. Então eu coloco mais uma colher de sopa e meia de creme de leite e mexo. Olha só, hoje eu não cortei, hein? Hoje eu estou mexendo junto com vocês aqui para você ver direitinho como que faz esse ganache de chocolate branco. Olha o brilho desse ganache. Maravilhoso. Agora a gente vai trufar essa delícia. É só colocar, olha isso. Tem como ficar ruim? Não tem, né? Maravilhosa essa receita. Eu simplesmente amei essa receita. Muito obrigada mesmo por ter me passado. Vai ajudar bastante as minhas receitas. E a receita aqui dos meus seguidores também. Olha só. Agora mistura bem. Se você quiser misturar até desaparecer esse ganache, pode mexer. Eu gosto de deixar um pouco assim. Aparecendo, tá vendo? Que ficam os fios de ganache. Fica bem lindo o trabalho. Vale a pena você fazer. Essa receita maravilhosa aqui tem validade de 5 dias mantida em geladeira até a hora de você servir ou vender. Você pode usar como recheio e como cobertura também. Se você me acompanhou até aqui e já gostou dessa delícia, deixa aquele like porque a receitinha merece. Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até a próxima receita.